Música Queria agradecer a todos e para a gente fechar, só queria dar uma palavra final, primeiro agradecendo, obviamente, Secretaria de Agricultura, Arlete, por ter proporcionado a gente ter esse espaço para fazer esse papo inicial a respeito dos recursos humanos. Também queria agradecer especialmente a Lília, que as pessoas não sabem, mas foi ela que conduziu o trabalho aqui, que montou esse espaço para nós. Salva de palmas para a Lília. Quanto mais palmas, mais envergonhada ela fica, então isso é muito bom. E convidar a todos a acessarem o Diário Oficial hoje, a página 4, a gente preparou um negocinho para vocês, foi difícil, mas a Simone aqui, com a qual eu agradeço pela assessoria de imprensa da Secretaria de Planejamento, conseguiu que a gente tivesse um espaço para lembrar desse dia dos profissionais de RH no Estado, que a gente sabe que muitas vezes a gente trabalha por trás, mas é por trás que saem as coisas mais perigosas, não é mesmo? E falando em perigo, eu vou só para concluir, porque eu gosto de perigo, eu acho que perigo é uma coisa importante, e é importante também a gente sempre provocar as pessoas, que um poeta francês dizia o seguinte, aquilo que vem ao mundo para nada perturbar, não merece respeito nem paciência. Então é importante que a gente perturbe um pouco quando as coisas estão calmas demais, para a gente provocar alguns tipos de mudança. Mais uma vez, obrigado a todos, e bom retorno e bom feriado posteriormente. Obrigado. Obrigado.